Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e o assunto é o transcender humano, a psique à luz da terapia e da espiritualidade. Mas afinal, quem somos? Por que estamos aqui? Será que somos destinados a um ciclo de nascimento, vida e morte? Só isso? Sobre essas e outras perguntas, eu converso com o psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto, também diretor do Centro Holístico IDERA. Pois é, Ivan, foi pedido e mais uma vez tu volta ao programa, isso é muito bom, né? Uma grande satisfação, com certeza. Isso é muito bom quando pedem, traz ele de volta e trouxemos para vocês. Vamos falar sobre esse transcender, por que o transcender humano? Pois é, onde está a nossa capacidade de ir além de nós mesmos. Exatamente. Porque o ser humano passa por situações de vida tão difíceis e ele muitas vezes consegue fazer de tudo isso algo que nos parece um milagre. E que muitas vezes ele se dá conta disso, ele até se pergunta, como é que eu tive forças? Exatamente. Eu sei porque aparece muito isso no teatro, as idosas dizem assim, mas professor, eu não sabia que eu tinha tanta força dentro de mim. Exato. Então, não só quando adoecemos, mas quando estamos buscando coisas profundas dentro da gente, aparece muito algo que nos deixa claro que o ser humano vai além de si. E essa busca de ir além de si mesmo, de transcender o próprio ego, faz com que a gente consiga entender que o ser humano de fato tem uma alma, tem um espírito, tem algo além desse ciclo biológico que nós conhecemos. E isso auxilia nessa conversa interna e externa de quem eu sou, a minha psique, como é que eu estou recebendo tal situação e como é que eu estou trabalhando com tal situação? Na verdade, não só auxilia, como é o ponto principal. Ou seja, o ser humano, na busca de si mesmo, do autoconhecimento, ele vai aos poucos indo além de si, ele vai entendendo que ele não é só uma individualidade, que ele está dentro de um conjunto que se compõe com outras pessoas, com o universo. Ou seja, nós não somos só um ego aqui, não somos algo isolado. Pelo contrário, nós somos algo que de alguma maneira se intersecciona com o mundo. E esse relacionamento com os outros, esse observar os outros também faz a gente chegar aí? É, aí é onde nós encontramos o nosso principal espelho. Ah, claro, porque se eu estou enxergando e estou decodificando que aquela pessoa ali é um exemplo para mim e que ela está conseguindo, fica muito mais fácil saber o que eu vou fazer da minha vida, né? É, ela pode ser um exemplo para mim ou pode ser algo que eu estou negando. De qualquer forma, ela está me mostrando ou o melhor de mim ou o pior de mim. Que aí é onde entra essa dança da luz e da sombra daquilo que somos. Ah, ok. E que está no livro? Sim. Ah, vamos falar um pouquinho desse livro? Olha aqui, mais um livro. Ele traz aqui ao nosso programa para a gente conversar sobre esta situação que é permanente em nós. Mesmo sem a gente se dar conta, a gente está trabalhando com isso. É ou não é, Ivan? Exato. Nós o tempo inteiro estamos em contato com a espiritualidade dentro da gente de alguma forma. Nós buscamos isso ou muitas vezes até negamos, mas sempre aparece algo em nós que nos fala de um medo ou nos fala de uma certeza que, de alguma maneira, deixa claro que o ser humano transcende a si ou está sempre buscando isso de alguma forma. Claro. O livro é em capítulos, né? Sim. Tu foca isto em capítulos. Exato. O livro, na verdade, é uma poesia da alma de um psicólogo procurando atender a alma das pessoas que estão em seu setting. E as pessoas estão disponíveis para mostrar a sua alma hoje em dia? Ou as pessoas têm tantas capas que elas utilizam e tantas máscaras que elas utilizam para não se enxergarem? A gente nota isso também, Ivan? As pessoas têm capas e as pessoas têm máscaras, mas elas também estão sedentas da própria alma o tempo inteiro. Mesmo que elas não saibam? É, mesmo que seja um processo inconsciente, mas de alguma maneira isso está presente. Ok. Já estamos falando de consciente e inconsciente. Isso é a luz e a sombra? Não obrigatoriamente. Nós temos luz e temos sombra tanto no consciente quanto no inconsciente. O inconsciente tende a ter mais sombra, mas ele também tem luz e muita luz. E quando as pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho inconsciente, eu estou muito plena de tudo que eu sou, é prepotência, né? É um pouquinho de exagero. É um pouquinho de exagero, mas o ser humano é prepotente, né? Em alguns momentos eu diria que a gente exagera um pouquinho nesse sentido. Nós achamos que soubemos demais sobre nós mesmos, mas na verdade nós não soubemos tudo sobre o universo, tudo sobre nada, nem sobre nós mesmos. Mas quando estamos nessa busca, aos poucos nós vamos crescendo e conseguindo encontrar respostas muito interessantes para as nossas dúvidas, que abrem espaço para novas perguntas e assim seguimos crescendo. Claro. E tu como psicólogo, tu trabalha esse conjunto, né? Isso é que é importante, porque é uma forma de trabalho de um psicólogo diferenciado de uma pessoa que trabalha só com a psicologia pura e simples, né? Quer dizer, tu agregaste algo mais que esta visão desse ser humano inteiro. Posso dizer assim? Sim. É, a noção holística, a abordagem holística é uma ideia de que somos um todo. É uma ideia de que nós vivemos a vida aqui na inter-relação com as pessoas, com o universo, com a espiritualidade, com algo que transcende a si mesmo. A psicologia mais clássica faz uma abordagem mais intra-psíquica. E essa abordagem, com certeza, é muito interessante também, porém, no meu ponto de vista, ela acaba deixando a desejar nesse sentido. Ou seja, o ser humano precisa entender-se além de si, precisa buscar além de si, precisa compreender o que é o amor, o que é a espiritualidade, o que é Deus dentro dele. Não estou falando de Deus no sentido de um ser fora de si. Entendi. Porque aí é uma questão de crença, que eu respeito profundamente também. Mas, principalmente, o que é que significa essa porta aberta que há dentro da gente em relação ao ir além de si. Sim. E esse ir além de si, a gente ouve muitas histórias. A gente já sabe de pesquisas que foram feitas com doentes que recebiam o atendimento espiritualizado, não estou falando de religião, como falou o Ivan aqui, mas espiritualizado, e aqueles que não recebiam esse atendimento. Houve mais curas e menos mortes entre os que recebiam. Isso é uma comprovação de que é muito forte em nós. Tem gente que diz assim, eu me curei do meu câncer, do câncer que eu tive, em função da minha espiritualidade. Podemos acreditar nisso? Sim, porque a espiritualidade é um foco unificador do ser. O ser humano fragmentado, ele é frágil. E o ser humano integrado, uno, ele tem muito mais força do que ele próprio imagina. Então, uma das grandes questões que a espiritualidade nos remete é justamente essa questão de nós podermos nos integrar, de nós podermos nos sentir ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo o todo, que é um processo que nos leva com certeza a essa força mais profunda que existe na humanidade, que existe no universo, que pode ser chamada de Deus. E todos temos, independente da gente estar enxergando ou não. Exatamente. Porque, na verdade, é uma percepção de si, é algo que está dentro de si, enquanto, digamos assim, um certo padrão, uma certa linguagem também. Porque o nosso inconsciente, ele traz toda essa questão da espiritualidade naturalmente. Todos nós temos medo de espíritos, por exemplo. Todos nós temos uma ideia de Deus quando nos assustamos, quando... Isso sempre se manifesta de alguma forma. A grande questão é que nós não fizemos um estudo aprofundado sobre isso, lamentavelmente. Ainda não. Ainda não. É, eu diria que ultimamente vem crescendo muito o interesse das pessoas nisso e cada vez se trabalha de uma forma mais séria no sentido de compreender esse sentido maior do ser humano. Claro. Me diz o seguinte, tu concorda com pessoas que dizem assim, o ser humano precisa de grandes conflitos ou grandes tragédias, muitas vezes, para tomar consciência de que isso existe? É no momento de um conflito maior que muitas vezes dá essa consciência de que eu não sou só isso aqui, pele, osso, corpo, mente e emoção? É, nós buscamos essa força maior nessas situações muitas vezes. Mas também em um momento muito feliz, nós vamos de alguma maneira despertar para isso. Ah, gay! Também já ouvi. As pessoas diriam assim, eu vi, eu sabia que existia alguma coisa maior dentro de mim quando eu estava viajando e cheguei na Itália e vi tal coisa, ou quando eu chorei, aqui eu, diante da catedral em Colônia, entende? Daquela catedral maravilhosa que parece que não tem fim e que vai para o céu. Diante da natureza também. Diante da natureza muitas vezes. Quando chega num lugar muito lindo, nós vamos ter a certeza de que existe algo mais que tem uma força maior que de alguma maneira nos remete a essa transcendência. E o que é mexido aqui dentro da gente nesta hora? Que realmente dá aquela plenitude, posso dizer isso do ser humano? Plenitude frente àquela imagem? Pois é, nós poderíamos estudar isso numa perspectiva hinduísta e falar de iluminação. Ah, ok! Ou nós poderíamos falar do transcender, da transfiguração de Cristo, se nós fôssemos olhar a perspectiva cristã bíblica. São vários olhares. São vários olhares. Na verdade, é uma ideia de que o ser humano, sim, de alguma forma, traz em si isto que se desperta. É como se nós abríssemos uma porta de dentro de nós e dessa porta brotasse esse sentido maior que está presente dentro da gente e que sempre esteve. O ser humano sempre teve isso dentro de si de alguma maneira. Então, muitas vezes por preconceito a gente fala, por exemplo, ah, os ateus não têm espiritualidade. E isso é uma distorção. Na verdade, todos nós temos uma ideia de transcender. Nós podemos não acreditar num Deus de uma determinada forma, mas há dentro da gente esse sentido maior que se desperta. Quer dizer, quando eu olho para o meu corpo e percebo ele, eu já vou ver que a própria vida é uma manifestação transcendente. Por mais que a ciência tente entender os aspectos biológicos disso e tal, ela sempre vai ter um aspecto que vai ficar sem explicação. E uma coisa que a gente nota agora, recentemente, é a ciência se curvando a espiritualidade em muitos momentos. É, já existem muitas pesquisas científicas comprovando, por exemplo, aspectos importantes sobre o coma. Nós pensávamos que o coma era uma ausência de consciência e hoje nós sabemos que o coma é uma alteração de consciência, assim como o sono. Nós não sabemos o que é que dorme no ser humano e, de certo modo, nós não sabemos o que é que está em coma. Nós temos uma ideia... Recentemente, o Schumacher acordou. Exatamente. E não se sabe por que ele acordou. Isso não fica claro. Não fica... Depois de quatro meses. Exatamente. Então, embora tenha que ser feito todo um trabalho de reabilitação física e tal, nós vamos perceber uma lucidez nessa pessoa que começa a se despertar e que volta, de alguma maneira... Ou seja, ela esteve ali todo o tempo. De alguma maneira, sim. Só que nós não estamos dentro do corpo, como se afirma. Uma parte de nós está dentro do corpo. A nossa consciência de todo não está dentro do corpo. E isso já foi comprovado cientificamente, inclusive. E tem pessoas que se assustam com isso, Ivan? Algumas pessoas, sim. Mas a maioria das pessoas ficam maravilhadas com isso. Que bom, né? Que bom que é o maior número. É verdade. Que bom que é o maior número. Agora eu me questiono. Será que as pessoas se assustam com medo da responsabilidade? O que me parece que uma pessoa espiritualizada, ela tem mais responsabilidade perante a vida dela. Posso dizer isso, Ivan? É, uma pessoa mais espiritualizada, ela sabe que não só a vida dela é algo muito importante para ela, como a vida de outras pessoas. E tudo aquilo que ela fizer, de alguma maneira, vai produzir um efeito em todas as pessoas que cercam ela. Isso é maior responsabilidade. Muito maior. A responsabilidade não deve nos assustar. É tão bom ser responsável, né? Responsabilidade é liberdade. É liberdade, gratifica, né? Exatamente. A gente transcende, olha o que eu vou dizer. A gente transcende quando tem uma responsabilidade assumida, né? A gente transcende junto com o outro. Isso é muito bom. Mas isso é para terminar o programa, depois a gente vai saber se ele concorda comigo ou não. Pequeno intervalo e nós já voltamos. Está bom o nosso papo, hein? Maravilhoso, digo eu. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso, amigo.